Fala galera, beleza? Bruno de volta aqui, mais um vídeo do colecionador. Hoje eu tô trazendo para vocês o unboxing do blister triple pack do Typlosion. É mais um triple pack da coleção Elos Inquebráveis. Então vamos lá para o unboxing e ver o que que vem de bom nesse triple pack. Aqui está o triple pack do Typlosion. Tá contendo três boosters da coleção Elos Inquebráveis. Aqui está. Então vamos direto ao ponto que a gente quer tirar o DDNGX. Tomara que esse triple pack traga a mesma sorte que o último triple pack, que foi o do Sceptile. Então aqui está a carta do Typhlosion holográfico, que tem até o planeta Saturno ali atrás. Olha que legal. Muito louco, né? Então aqui está o Typhlosion holográfico. Cara, muito feliz de segurar essa carta que eu sempre quis ter um Typhlosion holográfico bonito. E aqui eu tenho agora para colocar na minha coleção. Temos aqui três boosters igualzinhos os do outro triple pack. O Machamp com a Mark Shadow, o Lucario com o Mel Melton e o Charizard com o Hashram. Para fazer jus ao outro vídeo, nós vamos começar igual ao outro vídeo. Vamos começar pelo Machamp e Mark Shadow para ver se dá sorte que nem deu da outra vez. Tudo bem que eu já salvei os boosters, mas eu vou tentar salvar de novo, porque quanto mais eu tentar, mais prática eu tenho, né? E esse daqui, pelo visto, eu não dei muita sorte, mas beleza. Então, vamos lá. Temos aqui uma carvanha, um Glitem, uma Clefairy, um Tyrogue e já dá para ver que eu estou com uma sorte que eu vou te falar, viu? Eu nunca tiro GX em triple pack. E esse é o segundo triple pack e aqui temos o Charizard e o Hashram. É tipo, obrigado Deus, obrigado Copag. Tá aí. O Charizard e o Hashram. Então, a gente só vai ter que fazer Macumba na live para sair o DDN. É isso aí. Olha que carta maravilhosa. Tudo bem que não é full art, nada, mas eu estou muito feliz de ter tirado ela. Muito feliz. E uma energia de água para apagar o fogo. Sensacional. Começamos com muita sorte. Então, vamos continuar. O mesmo ritmo do outro vídeo. Vamos para o Mel Melton e o Lucario. Já que eu já tirei a carta que eu queria, uma das GX, eu posso começar a pedir mais uma, né? Para a sorte. Não sei se é abusar do destino, mas vamos lá. Eu quero o Mel Melton. Quero o Mel Melton. GX. Então, vamos lá. Temos aqui. Temos aqui. O que? Um Crabrawler. Ups. Sandilai. Ou Sandili. Um Zubat. Um Radar Eletromagnético, que é um item. E um Venomote, que não é holográfico, mas é a carta rara desse booster. E uma energia Poison, para combinar um pouquinho com as cores dessa carta. E vamos agora para o útil booster, que é o booster do Hashron e o Charizard. Olha que legal. O booster e a carta inspirada no booster. Ou melhor, a carta e o booster inspirado na carta. Ah, eu não sei. Vamos lá. Opa, esse abriu perfeito de novo. Eu estou com sorte hoje, hein? É que faz tanto tempo que eu não gravo vídeo, não. Foi só falar, né? Beleza. Não tem problema, mas está tudo ótimo. Tudo maravilhoso. Nothing wrong. Vamos lá. Temos aqui um Seel. Um Miss Travels. Versão comum, hein? Temos aqui um Glamial. Um Rapini. Mas tem que não ter uma carta do Rapini, hein? Barreira de Núcleo Magnético. Ups. Barreira de Núcleo Metálico. Uma carta item. E um Radar Eletromagnético. O Reverso Holográfico. O Treinador Reverso Holográfico é sempre bom, né? Então nós tiramos três cartas holográficas nesse Triple Pack. Sendo elas o Tiflozen, que vem com o Triple Pack. O Radar Eletromagnético, que é a carta treinador. E o Hashiron Charizard GX para bater o martelo da sorte nesse booster. É isso, galera. Vocês podem encontrar esse Triple Pack para vender na loja oficial da Copag. O link está na descrição do vídeo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Comenta aí qual carta você mais gostou. Óbvio que essa é. E se você abriu seu Triple Pack também, deixa aí nos comentários o link do vídeo que vocês fizeram unboxing. Ou comenta aí que cartas que vieram, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo ao canal do Conecionador. Um abraço e até a próxima.